Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço voo e caio no chão Isso é mais exclusividade do vaqueiro, abençoado por Deus E a pisadinha do raqueiro, menino Olha, chegou o fim de semana e eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o isque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada igual essa que não tem Chegou o fim de semana e eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o isque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço voo e caio no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço voo e caio no chão Tem mais um composição do vaqueiro abençado por Deus, menino E olha a pisadinha do vaqueiro, nego, tô Calma, puxa dano e tecla sai Olha chegou o fim de semana e eu tô preparado O cavalo tá no revoque, revoque, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada igual essa que não tem Chegou o fim de semana e eu tô preparado O cavalo tá no revoque, revoque, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeira Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço voo e caio no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeira Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço voo e caio no chão A luzão pra galera do sítio Malhadinha Tamo junto, vaqueiro Debrado lá no maridão HP Estúdio gravando tudo ao vivo, menino